Eu vou falar de amor pra você Já era Me entreguei, me dei demais Pra você foi tanto faz Não dá mais Acabou o sonho E se você não cheguei com toda a força e coração Já fui todo tu, todo tu Me descei, me navegava em um barco de ilusão Já não fraguei Se entender teu amor Eu tinha atitudes e você palavras Eu quis te dar carinho e você disfarçava E quando te queria, tu só deseabas Outros braços Outros peixes Outra cama Já não vou estar mais Detrás de ti Deste amor Desta passão Que pena Me entreguei, me entreguei e muito mais Para te dou igual Não dá mais Acabou Esse sonho Mas saiba que eu lutei com toda a força e coração Eu fui todo seu Eu fui todo seu E os desejos E os desejos navegavam em barco de ilusão E eu não fraquei Sem ter sua atenção Eu tenho minha atitude e tu palavras Quise dar-te carinho e tu dissimulava E quando te queria, tu só deseabas Outros braços Outros peixes Outros peixes Outros peixes Outros peixes Outros peixes Outros peixes Mas saiba que eu lutei com toda a força e coração Eu fui todo seu Eu fui todo seu Me entretei e me navegava em barco de ilusão Jornal pra quem? Se entender com o amor Eu temi a atitude, tu palavra Eu quis te dar carinho e você disfarçava E quando te queria, tu solo deseavas Outros braços, outros pesos, outra cama Outra cama Outra cama